Entendeu? Tranquilo, aqui tranquilo Aos 17 anos, ele trabalha para a quadrilha que domina a comunidade onde mora Só anda armado Ao mesmo tempo, vigia o ponto e vende a droga para o usuário O movimento parece grande na boca Aí, pera aí, se eu perceber o fregues aqui Pode vir aqui buscar, mas que tá vendendo é o plug Sou o plug, nós que tá vendendo, ó Plug Ice, eu lancei um novo, todos meus manos são real gang Nova moda é babar meu ovo, você fala, eu conto as de cem Você contra vendido já era, hoje a diversão tem lado só Dentro do jogo, só um fora da linha Fuder nessa vaca, ela pede tapa Dança o Churky Beat, daquela sentada Ela pede tapa, fuder nessa vaca Na minha house eu joguei duas beat pro alto Elas pulou na minha cama, tira a calcinha e um salto Ei, ei, ei Bitch, olha eu sou o plug Bitch, olha eu sou o plug Tudo de plug Tug Tug Life, todos meus mans Tug Life Você não fecha curtinho, comprei um golfe só pra ver o que ela acha Esse mano só fake Mano, eu faço o que quiser, se puder Zé sete bloca na onde tô rolê Todo esse mano pula fora do trem Então o Sandão tá no papo Coloquei a quilombo em cima da bi Agora ela tá com saudade vestida com crack mano em cima da bi Três anos na casa em vários lugares Tem essa bitch, otário Fogo, madilha, gang Não pare, negocio não fica nas ruas mais tarde Ali que tem, daquele lado lá, facção de pau E eles no piano, está ligado com o bagulho aqui, é doidão Vai piar pra quê? Vai deixar o que ficar Isso é pra policia, isso é pra levar Ah, foi lido E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti